Venha, chama, chama, no pagode baiano Respeita o Playboy! Sendo Swing! Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonado Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonado Sendo que? Sendo que? Ah, ei! Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Toma só danada Toma só danada Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Galera do Ceará Alô, digues, feira de Santana Eu te amo, Antônio Dígues Rafael, Cana Brava, Alô Léus Batu Batiste Léo e Romulo de Juazeiro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonado Pra namorar comigo tem que entender Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonado Pra namorar comigo tem que entender Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço Vai! Porque eu amo a cachorrada Eu tô em casa, eu tô em casa Eu tô em casa Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada É uma cachorrada Toma, toma, toma Vai! 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 Obrigado.